O universitário Anderson Camelo, de 22 anos, alega que foi constrangido pelo motorista e o cobrador do ônibus da empresa Asa Branca, que faz linha do trecho Zona Leste Centro, em Teresina. De acordo com Anderson, o motivo da discussão teria sido a demora da saída do ônibus. O jovem usou as redes sociais através da sua página no Facebook para denunciar o caso. Eu cheguei gentilmente, primeiramente, para o cobrador, perguntando ao cobrador por que o ônibus está parado por tanto tempo. Ele me respondeu apenas por que o ônibus está parado. O motorista me respondeu a mesma coisa, só que fazendo uma... adicionando mais uma coisa, dizendo que ele estava no horário dele. E como eu estava sendo prejudicado, porque estava no meu horário de estágio, eu estava querendo chegar no meu horário de estágio no horário certo. Já estava mais de meia hora na parada esperando o ônibus, parada de ônibus que não é, não parece nem parada, no meio do sol. Cheguei na Praça da Bandeira e ainda fiquei esperando mais tempo para chegar no meu estágio. Ele realmente me prejudicou, não só me prejudicou, como prejudicou os passageiros que estavam esperando para chegar no seu destino correto. O motorista, sim, já ouvi bate-boca dele, eu soube para outras pessoas, não presenciei. Mas o cobrador, eu já presenciei, o mesmo cobrador que foi sarcástico com a minha cara, eu já presenciei ele discutindo com vários outros passageiros. Inclusive, toda vez que eu falo o nome dele, eu falo na fisionomia dele, todo mundo vem a mim e todo mundo faz a reclamação dele para mim. Depois do assunto que eu cheguei a comentar com várias pessoas, comecei a saber o histórico realmente desse cobrador e um pouco desse motorista também. Não quero esclarecer aqui que a empresa foi solista na reclamação, a indignação não é em si contra a empresa, mas sim contra esses dois funcionários. Certo que a empresa tem uma certa culpa porque deve orientar, de certa forma, seus funcionários. Mas eu quero aqui deixar minha indignação contra os dois funcionários, porque a educação a gente adquire em casa e não na empresa. Eles me agrediram verbalmente e eu vim reivindicar, não estou no meu direito.